Você sabe quem foi o Chuck Taylor que tá lá no Converse All-Star? Não, ele não é o criador da marca. Chuck Taylor é um ex-jogador de basquete dos anos 20 que não teve muito êxito aí na sua carreira profissional. Como ele precisava de um trampo, ele foi contratado pela Converse pra vender o tênis de basquete novo que eles estavam introduzindo no mercado, o All-Star. Como ele era um entusiasta do esporte, ele resolveu dar aulas de basquete nas cidades que ele visitava. Após as aulas, ele aproveitava pra vender os Converse All-Star. Acontece que na época o esporte não tinha regras unificadas e as viagens do Chuck Taylor pelos Estados Unidos ajudou a fazer com que as regras fossem sendo unificadas por causa dos panfletos e das aulas que ele dava e ajudou com que vários times unificassem a altura das cestas, tempo de duração dos quatro quartos, algumas outras regras de contato físico, entre outras coisas. Regras essas que acabaram ajudando aí na criação da NBA. O sucesso dele como vendedor e divulgador do basquete foi tão grande que em 1934 a Converse decidiu colocar o nome dele no tênis. Chuck Taylor All-Star, que nos Estados Unidos é chamado apenas de Chunks e o próprio Chuck Taylor foi indicado pro hall da fama da NBA. Sabia dessa?